E aí galerinha, chapa do canal, beleza? Cuse Mini Truck Zero novamente com mais vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui na casa do Cazão novamente, e aí Cazão, beleza? Beleza, nóis Estou aí então, mano, vou mostrar pra vocês uma encomenda que o Cazão tá fazendo aqui De uma miniatura de carreta original, mano, é isso mesmo Vou mostrar pra vocês, mano, será que tem como deixar uma miniatura top, original Sem baixar a frente e sem arquear a traseira, mano? A gente tá enjoado de ver aqui no canal, mano, miniatura rebaixada, miniatura arqueada Mas em miniatura original, mano, padrão de empresa, será que fica top? Vamos tá conferindo o vídeo de hoje Chave que chave, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que eu já tô demais E bora conferir esse videozão, beleza? Valeu! Isso é modelo Cuse Mini Trucks, o mais chave do YouTube Então pessoal, cá estamos novamente aqui na casa do Cazão, aqui em Bento Gonçalves Isso é louco, mano, já faz horas que a gente tá colando aqui E se liga só, mano, então no Mini Volvo FH aqui que o Cazão montou Ele tava me contando que essa cabine foi pintada da mesma cor do baú, né? E essa cor aqui é original da Volvo É, da Volvo Mesma cor aí da Volvo Originalzinho Que bacana, olha só E é uma miniatura original, como vocês podem ver, galera Original, assim, no sentido de Não ser rebaixada à frente, né? E não ser arqueada à traseira Olha só que bacana, mano Olha só o jeito que é a miniatura Deixa aí nos comentários, galera O que vocês acham da miniatura padrão de empresa, assim, mano? Igual o Cazão fez essa encomenda aqui, ó Tá escrito ali Borg Express, né? O nome da empresa aí Olha só que bacana, então Olha só o brilho dessa miniatura, né? Ela não tá 100% finalizada ainda Falta bastante detalhes dos baús, né? Mas como eu tô aqui no mesmo dia que eu tô gravando aqui pro Cazão A gente resolveu tá mostrando aí É, aproveitar tá mostrando aí pra vocês Só tá as badaninhas, né? As badanas original da Fachin Placa A sinaleira Sim Aí tem o adesivo atrás da empresa Tem tudo, né? As faixas laterais As maçanetas É, até legal pra galera ver, né? Como é que fica É O traseiro, assim Mas se for ver bem Dá uma olhadinha A traseira parece que tá com um grauzinho, né? Tá um pouquinho arqueada É, ela tá um pouquinho É por causa do recorte, né? É por causa do recorte O recorte é padrão, né? É Não adianta É, daí eu disse Ah, não vou baixar, né, meu? Sim Daí, tipo, eu tinha montado o cavalinho primeiro Aí montei a carreta E daí eu disse Não, vai ficar meio que parelhinho, né? Malha, malha Nem vendo, assim, né? Sim, não adianta Daí se eu baixar mais De repente vai ficar assim Retinho, fica bom Sim, é É a altura padrão do recorte a laser, né? Não adianta que Se tu for fazer um recorte a laser original Depois tu vai fazer uma carreta arqueada Não tem como tá usando Sim, é Mas então ficou bacana Aqui tem um detalhe do Do step aqui, mano Cês tem que ver de perto Não sei se em vídeo aqui dá pra ver Mas tá brilhando demais, mano Tá muito polidinho aqui E aqui tem o step, então A caixa aqui Cozinha, né? Aqui a geladeira Outra caixa de ferramenta É o quê? Fogão Fogão aqui? Do lado da geladeira Que é o fogãozinho Que bacana Eu fiz igual no caminhão lá, né? Aí vou mostrar o foto, né? Aham É o fogãozinho, né? Que bacana E ele tem esse eixo separado aqui, né? É E se enquadra no padrão de Wanderlei, assim? Dá pra dizer que é Wanderlei ou não? É, sei lá, cara Alguns dizem que é canguru, né, meu? Eu conheço por canguru Mas é tipo um eixo espaçado, né? É, como fosse Aham Eixo louco, sei lá Sim Ele diz assim também Eixo louco, canguru, sei lá Pois é, é bem diferenciado de ver esse eixo aqui, né? É bem difícil de ver, né? Na estrada, hein? Olha aqui a quinta roda, né? Agora aqui tem os detalhes do cavalinho O cavalinho tá bem originalzinho, né? Olha só os detalhes aqui Então os adesivos aqui Foram feitos lá pelo Teles, né? É, um salve pro Teles Quem precisar ir de adesivo pequeno Pra miniatura em recorte Aí o Teles faz É Quem precisar fazer os adesivos em recorte Sim, a galera tá sempre procurando as vezes O contato do Teles tá aqui na descrição Pra quem quiser Fazer esses adesivos aqui Chama ele aí, né, mano? Pra ver Se ele tá Podendo fazer alguma Ajuda aí pra vocês Olha só Essa parte aqui do kit do FH Esse aqui já é o novo Que o Romário tá disponibilizando E bacana, né? Que é bem separada Que é a parte do degrauzinho aqui A parte do Do cano de escape A parte de bateria, né, mano? É bem mais realista, né? Sim, muito mais realista Nossa, bacana demais E a frente tá bem alta, né? Tá sem a parte do bigodinho aqui embaixo também É Esse aí é o 460, né? Aham Ou o 400 Eu não reparei no numerozinho Daí é sem o bigodinho Daí tirei o bigodinho Sem o bigodinho Aham Bom, bacana demais E as rodas aqui são de resina ou as de 3D? É de resina É do Romário Daí como a carreta era de resina Daí botei tudo pra ficar padrãozinho, né? Aham Ah, bacana demais Olha aí, então A encomenda que o Cazão fez aí, mano Olha só Miniatura aí Padrão original Vai ter mais outras miniaturas Que eu vou estar mostrando nesse vídeo pra vocês aqui Mas antes a gente vai estar provando uma coisa Que o Cazão trouxe de viagem, mano Uma não, duas O Cazão já tá trampando aí de caminhoneiro aí Também Tá dando uns testes Ó Tem gente que viu eu aí É Salve aí pra gurizada Aí sim, Cazão, tá ficando famoso aí, mano Eu veria Tu trouxe de onde aí o negócio que a gente vai experimentar? Da São Paulo Vamos ver o que que é Pede presente por dentro lá Beleza Presidente feijó Vamos ver o que é então E hoje o degustando é em dose dupla, né? É Vamos ver o que que é então Bom, tá aqui o que o Cazão trouxe pra gente estar experimentando Quem mora aí na região centro-oeste aí Região aí mais pra cima do sul aí Pra região do Paraná Acho que já degustou E já bebe esse tipo de refrigerante, né? Que é o tubaína Como é que é esse aí, Cazão? É o tubaína É como se fosse um guaraná aí, né? É show de bola O melhor Esse daqui eu não experimentei Mas o bom mesmo é aquele da garrafa de vidro, tá ligado? De vidro, é Aquele lá não tem, né? Igual eu tava perguntando pro Cazão aqui Esse aqui não é o tubaína original Será que é, né? Tá escrito funada Eu acho que é o fabricante aqui Pois é Quem souber, deixa aí nos comentários, mano Se esse aqui é o tubaína original ou não Mas eu acho que não é, né? Aqui tem dois Tem o fricola funada e o tubaína funada Vamos tá experimentando então O cola antes Vamos ver que sabor que tem, Cazão Vamos ver Ah, esse aqui eu não prometo, né? É O degustante de hoje é em dose dupla, mano Dose dupla Olha aí Não, não enche muito, né, mano? Tá louco? Não, não tem muito gás Não, não, enchei muito Não tem muito gás Já não gostei Tá louco, cara Olha, ó A garrafinha combinou com o conjuntão do FH aí já Com o resultado, né? Preto com vermelho Aham Esse aqui é louco Então vamos Vamos tá degustando aí então Coca-Cola Experimenta antes aí Vamos ver O que que tu acha? Não tem muito gado É que nem fosse uma Coca-Cola É Uma Pepsi Quando o pé lhe o gás Pra mim é isso aí Isso? Mesmo Vou estar provando então Esse fricola Afunado Vamos ver que gostei Esse aqui, mano Eu acho que esse de cola Que não é tubaína, mano Tubaína eu acho que é só o Guaraná É É bem estranho, né, mano É bem estranho, né, mano É um refri de cola Com gosto de terra Parece Eu achei que não gosto de terra Sem gás É Tem um gosto estranho, mano Você é louco? É É Mas é tomar Se tiver com sede Desce devagar, garota Desce Agora vamos ver O tubaína aqui de Guaraná, mano Peraí, deixa eu secar esse cola aqui Já vamos pro tubaína de Guaraná aqui Sem cortes Já vamos provando Como eu falei pra vocês Hoje o vídeo é em dose dupla, galera É Vamos ver então Cheirinho bom de Guaraná, mano Ah Vamos ver O sabor que tem esse aqui Tubaína Vamos ver Nossa, Guaranazinho Bom, né, mano Bem docinho Eu gosto mais de Guaraná, né Ele é um refri mais adocicado, né É É diferente que os normales, né Tu já experimentou esse aqui? Não, esse aí não Vamos ver então O que tu casal acha do tubaína É os bolinhos Tá vencido, sim 10 do 10 do 21 Tá vencido É, né É, já passou Por isso Tava com gosto estranho de terra Não fala, não fala Não, não vou falar Ih, rapaz Ó, o casal vai experimentar o tubaína então, galera É bom Mas é melhor ainda o de De vidro, né É Aquele lá não tem que pegar Mas dá pra ver que ele é mais doce, né Por exemplo, que os Guaraná que é feito aqui no sul Bem mais doce, né É, mais doce Cê é louco O degustando de hoje foi esse Então, galera Em dose dupla, né Bem longo A galera gosta de ver a gente degustando coisas Agora, bora ver as carretas que tem atrás do casão Vamos ver como é que tá o andamento da 113 ali O projeto pessoal E também a carreta do Kiko Bonessi, mano É isso mesmo Vamos ver ali Então tá aí a carreta 113 aí No granel, mano Que já tinha aparecido nos vídeos anteriores aí Do canal aí O casão mostrando pra nós E agora ela tá pintada dessa vez, né Bem adiantada, né Os 80% aí Olha só Tem um lameirão aqui escrito Poderoso Deus Mas ele tá menor, ó Eu fiz ele com 5cm Mas aí ficou mais alta a carreta Daí faltou Tem que fazer outra Só botei pra ver como é que ia ficar Aham Ah, tá Entendi Ah, vai ficar top demais Aí, ó Como é que tá o andamento da carreta Colocou as faixas, né As réguas aí Olha só as rodas em 3D Um lameiro minitruco É, que já tinha aparecido lá no último vídeo E olha só como é que tá ficando, mano Ela tá ficando na cor branca, então Com as faixas rosas É Aqui eu tava brincando com o casão Que a tampa do tanque é antifurto, né Escondida essa tampa aí É, eu não botei ainda Falta umas coisas, né O cavalo tá bem adiantado Sim, é que tá em obras, né Não adianta Fazendo devagarzinho, né Faz dois meses e pouco já Que eu tô mexendo nela Bem devagarzinho Aham E tem o diretão ali já Ele já copulou o diretão, né Que no último vídeo tava só A ponteira ali É Olha só que bacana que ficou o chassi aí, mano As marias eu não achei amarela Aí foi vermelha, né Aham Olha a lanterna antiga, né Da 113 Original Aham, original Caramba, mano Ficou show demais Olha a dianteira ali Com as capas de porca Todos os detalhes aí da 113 Então do casão Como é que ela tá ficando, mano Dispenso comentários, né A maioria dos detalhes eu já mostrei pra vocês Lá no outro vídeo Que eu venho aqui no casão É verdade Mostrei todos esses detalhes aí dela Show demais, mano E esse outro baúzão aqui Que tá do lado aqui, casão Esse aí é do Kiko Bonese, né Do Kiko aí Tá fazendo aí pro Kiko, então Esse aí é um presentinho pra ele aí Ó, ó Que top, mano Olha como é que fica Tem a bandana já prontinha aqui também Vou colar depois Aham Ficou bem bacana, mano Principalmente de ver pessoalmente Aí, ó Escrito Vinhedos aí Logo a marca aí A parte traseira ainda falta ter terminado É, faltam as coisinhas Como a gente vem sempre de surpresa Aqui no Cazão, né mano As miniaturas estão em obra ainda Ali tem duas caixas de cozinha Na carreta E o corota Que bacana, você é louco Essa carreta aí vai ficar top Então é com a carreta do Kiko Que eu vou finalizando o vídeo É nóis, tamo junto aí Cazão Vamos ver se a gente não vai passar a dor de barriga Meu Deus Tá louco, beleza? Então eu vou ficando por aqui galera Espero que vocês tenham gostado, até a próxima Valeu, olha só que top Ah, e vamos mostrar depois de pronto, né Vamos ver como é que vai ficar Valeu E aí, o curso Mini Truck Tesouro da Favela